Jesus disse uma vez, meu reino não é deste mundo. Nós sabemos que este mundo é profano e que ele é domínio de Lúcifer. E Lúcifer criou alguns templos neste mundo. Então, antes de mais nada, não quero ofender a religião de ninguém. Eu tenho convicção de que 99.999% da população não faz ideia de que a Deus eles servem. Então, julgue por você mesmo. Eu não quero aqui ofender ninguém. Uma vez que você souber da verdade, como Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Mas uma vez que você souber da verdade, cabe a você escolher o que fará com ela. Então, vamos para Êxodo 20. É exatamente onde aparecem os 10 mandamentos, caso vocês não tenham reparado. E exatamente antes de Moisés ir falar com o povo, Deus fala com ele. Então disse o Senhor a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel, Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não farais outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro. Não farei para vós. E nós vamos ver como Lúcifer ama ouro em seus templos. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então, Jesus, Deus, aliás, diz que não gosta de templos de ouro, prata, não servem para Deus e também gostaria de um altar de terra. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Em inglês, nós temos hamstones, na Bíblia, King James. E se levantares o teu buril, profanalá-os. Profaná-lo-ás. Então, o que é o buril? É simplesmente a escrita. Então, ele não gosta que você escreva nada no templo dele, que não seja feito de ouro, que não seja feito de prata, que seja feito de terra. Mas, se você tiver que fazer de pedra, não o farás de pedras lavradas. O que são pedras lavradas? São tijolos, basicamente, tá bom? Quando você trabalha uma pedra para formar um tijolo, você tem uma pedra lavrada, ou em inglês, hamstone. Também, Deus não quer que você escreva nada nessas pedras, né? Também não subirás em meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Então, vamos mostrar alguns templos de Lúcifer neste mundo. Aqui nós temos um templo judeu, feito de pedras lavradas, feito de ouro. Temos um templo muçulmano, feito de ouro e pedras lavradas. E temos templos católicos, feito de ouro e pedras lavradas. Todos esses, inclusive outras religiões mundiais, com o mesmo tipo de pedras lavradas, ou o mesmo ouro, todos esses templos, são templos de Lúcifer. Você não encontrará Deus aí? Deus não gosta dessa idolatração toda? E cabe a você agora, que sabe a verdade, escolher o que fará com ela. Se inscrevam, compartilhem, e até a próxima. Tchau, tchau.